Para a aula de hoje, vamos iniciar com uma oração. Feche os olhos e repita com a teacher. Amém. Muito bem. Se inscreva no canal. 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 E agora nós vamos cantar uma música bem legal. Preste atenção nesse vídeo. E agora nós vamos cantar uma música. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Se você está com medo, se você está com medo. Que legal! E agora é só brincar Chame todos aí da sua family para brincar Ok? E não esqueça de fazer o Siri Face O Face que você formou Bye, bye! Divirta-se!